Eu sou a mãe do Lázaro Barbosa de Souza. O que eu te peço, Lázaro, se você estiver me ouvindo ou vendo, você me faça o favor, Lázaro, de se entregar e para você falar, esclarecer as verdades e as mentiras, Lázaro. Está saindo muita mentira, mas mentira do que verdade. Então eu quero que você se entere. Não vai ter jeito para você. Não tem jeito. Então você se entrega e esclareça toda a verdade. Ninguém vai te matar, ninguém está querendo te matar. Apenas estamos querendo a verdade. Eu sou a tua mãe que está falando. Nós estamos sofrendo muito, a família. Todo mundo gosta de você, como você sabe, Lázaro. Se entregue. Pelo amor de Deus, sou eu, tua mãe, que estou te pedindo. Viu? E é só isso que eu quero falar. Você acompanha aqui, na tela da TV Goiânia Band, no comando 190. Eu espero por você.